Salve meus queridos, tudo tranquilo? Aqui é o Broken Coda e no vídeo de hoje eu vou ensiná-los como... Quais são as mecânicas da Maven, né? O que você tem que fazer para desviar, como são os danos dela e tudo mais. Chegando na Maven, só para termos uma leve noção, você chega na Maven depois que você completa a questline, eu vou deixar aí na descrição do vídeo como você consegue completar a questline e adquirir os splinters dela, né? Que você vai adquirir como? Fazendo os encontros, os invitations dela de 10 bosses de mapa ou esses invitations aqui do centro, tá legal? Aí você consegue esses splinters, quando você tiver 10 splinters você consegue o Maven's Reach que você pode abrir a fight dela, beleza? A fight dela é relativamente complicada, porém nas primeiras partes ela não é tão complicada assim. Ela complica bem quando você chega na última, na fase final. A primeira parte, a segunda e a terceira, elas vão ser repetitivas, então elas vão seguir o mesmo padrão nas skills que ela vai usar, nas skills que o cérebro vai usar e em como a arena vai ficar. Um ponto muito importante é, quando bater a terceira fase, que é antes da fase final, uma skill que se chama Gravity Wells, que você deve prestar muita atenção na arena, pra onde você vai posicioná-la, igual como se fosse os orbs do Shaper, na fight do Shaper, que são bolinhas, que vão ficar numa área de DG em circular. Entre a fase 1 e 2, você vai limpar todas da arena. A fase 2 e 3 também, porém entre a fase 3 e 4 não. Então se você deixar um Gravity Wells na fase 3 pra 4, é isso que complica na última fase, tá legal? Então vamos lá pra fight, você começa obviamente falando com ela aqui. E um ponto muito importante é Sound Cue. Então sempre preste atenção nos sons, que é assim que nós vamos saber as skills dela, tá? Ela vai ter um ataque básico, que é baseado de Lighting, tá? Que é esse ataquezinho aí. Esse é um ataque de Lighting normal, é um hit normal. Enquanto o cérebro soltou aqui as Volatiles. Ela soltou um Cascade of Pain. E isso aqui são os Gravity Wells, ó. Preste atenção que eu acompanhei eles, pra todos eles ficarem no mesmo lugar. Porque senão, se você não parar, vai ficar um rastrozinho de vários, tá legal? Essa aqui que ela acabou de usar, ó, mais um Gravity Wells. Então quanto mais tempo você demorar na fight, é pior. Sempre tente alocá-los num lugar de lado. Ela vai usar o Cascade of Pain de novo, que isso é uma skill que dá muito dano cold. E isso aqui são as Volatiles. Se você demorar muito e o cérebro soltar muita Volatile na arena, ela consegue ativá-las, tá? Ela consegue ativá-las e elas vão lhe perseguir. Então, de repente, aqui o cérebro vai soltar de novo outras Volatiles. E elas vão ficar ao redor da arena. E elas vão ficar lá. Você não precisa fazer muita coisa. É só você não tocá-la. Então, ela pode reativá-las e elas podem lhe seguir. E vão todas explodir em cima de você. Tipo agora. Foi reativado de novo os Volatiles. O que é que eu faço com os Volatiles? É só você passar em cima e um explode. Você não precisa ficar na região. Tá legal? Então, ó. É. Morri. Um grande porém, tá? Eu possivelmente vou morrer no jogo da memória, porque a minha memória tem um pequeno problema. Mas vocês entenderam a ideia. No caso, eu só tô tentando demonstrar todas as mecânicas. Então, sempre preste atenção nessas Volatiles pra não deixar ela ativar a skill também. Ao mesmo tempo que você tem que fazer uma administração desses Gravity Wiles. Tá vendo que tá demorando mais ainda. Pior vai ficar. Porque ele vai continuar soltando, ó. Agora ela ativou as Volatiles. Elas vieram em cima de mim. Então, basicamente é. Não tente demorar muito na fight. Quanto mais você demorar, pior vai ficar. Então, agora eu vou matá-la. E nós vamos pra segunda. Pra primeira entrefase. Qual vai ser a primeira entrefase? Tá vendo isso aqui? Ele vai soltar um raio. Uma explosão. Que vai matar tudo que está ali no meio. Tá? Então, você deve ir pra um lado ou para o outro. Você não pode tocar neste Beam que está girando. Esse Beam, ele te dá menos de 10. All has. E ele corta a sua regeneração. Tá? Você não pode ter Lit. Ou Regen de Vida. Ou Lit de Energy Shield. Ou Regen de Energy Shield. Se você tocar neste Beam. Isso é muito importante pra você evitar. Ele estava sumando Minions. Tá? E é só você matá-lo. E ele sai. Isso aqui agora é o jogo da memória. Ela vai piscar na esquerda, direita e no centro. E você deve replicar. Então, ó. Foi centro. Foi centro. Esquerda. Centro de novo. Se você não replicar. O que elas estavam fazendo ali. Você só morreria. Porque é Hit Kill. Ele dá 42 a 60 mil de dano de Hit físico. Que é convertido. E são 5 hits. Isso é bem complicado. Então isso é bem complicado. É possivelmente uma das skills mais difíceis de... Se... Tancar do jogo. Quando ela fala Stand Still. Ela faz exatamente um... Como se fosse... Um... Dois âmbitos de explosão. Aonde você vai pra um lado. E depois você vai pra um outro. Basicamente como ela estivesse arranhando o chão. Só que... Com umas garras. Sei lá. Se você demorar mais. Ela faz mais jogo da memória. Então. Ou você acerta o jogo da memória. Ou. Se você errar. Possivelmente você morreu. Então. Leve em consideração. Tanto. As áreas de 10G. Quanto. Quanto mais jogo da memória. Você vai ter que fazer. Beleza. Então. Tem mais Gravity Wells. Tem mais jogo da memória. Só são coisas que. Não são boas de você ficar fazendo. Então. Vamos passar aqui pra próxima fase. Senão. Ela faz mais outro jogo da memória. E complica mais ainda. Pronto. Aí. Aí ó. Aqui vai ser ativado. Você pode passar aqui. Beleza. E viu que os Gravity Wells. Foram limpados na última fase. Então. Quando chegar na última fase. Eu não vou de nenhuma forma. Ficar enrolando. É bom você chegar na última fase. Que vai aparecer. Somente ela. E você tentar matá-la o mais rápido possível. Garde seus flashs e tudo. Porque se você chegar na última fase. Com muito Gravity Wells. Vai ser muito complicado. De você manejar ela. Beleza. Agora ela vai soltar mais um jogo da memória. Sempre que você acabar com esta fase. Do cérebro. Ela vai ter um jogo da memória. 100%. Tá legal? Então agora. Bora ver se eu acerto. Ah. Ela tá sendo boa pra mim. Então agora. Última fase. É a última fase dela. Olha os Gravity Wells ali. Eu vou tentar deixar eles bem aqui. Eles não vão ser limpados na última fase. Entendeu? Por isso é extremamente importante. Você simplesmente liberá-la. Muito, muito importante. De novo a mesma fase. Explodiu o cérebro. Você pode voltar. Então esse Gravity Wells. Que tá bem aqui embaixo. Ele vai continuar na última fase. É esse que é o grande problema. Essas fases iniciais dela. São muito simples. São mecânicas. Que obviamente. Depois do primeiro que você aprende. Não tem problema. Agora o cérebro. Vai cair no chão. E vai ter essas zonas de DG. Essas zonas de DG. Elas vão fazer a mesma coisa. Que o BIM do cérebro. Ela vai cortar o meu Regen. E ela vai. Ela vai te dar. Menos de 10% o máximo resto. Então. Entendeu por que é ruim agora. Você fazer por exemplo. O jogo da memória. Combinado com isso aqui. Eu principalmente já morri. Eu principalmente já morri. Bora ver. Não. Olha lá. Então você tem que desviar. Tanto. Desses BIMs. Quanto dessa bola de fogo dela. Lembrando que essa bola de fogo. Ela não dá dano. A bola de fogo. Ela não dá dano. Porém. O que ela faz. É que ela tem um dano de Ignite. Extremamente forte. Se eu não me engano. Ela dá. 5 mil a 9 mil de dano de Ignite. Então você pode ver que a fight. Ela não é difícil. Depois que você aprende as mecânicas em si. O maior problema. Na minha opinião ainda. É só o jogo da memória. Mas é só porque. Eu tenho esse pequeno problema de memória. Não vai dar dano. Viu. É o dano de Ignite da Fireball que ela dá. Como eu sou imune a dano de Ignite. Como é um miner. Eu não levo dano algum. Se eu passar aqui agora. Cortou o meu regen. E eu estou com. Menos 10 ao resto. Tá. Eu vou morrer nesse. Nesse Memory Game. Porque. Santo Fast. Eu nem vi onde era. Ó. Errei. Errei de novo. Hit kill. Tipo. A explosão do Memory Game. Sempre vai ser hit kill. Então. Isso é um ponto extremamente importante. Pra vocês conseguirem associar. Pô. Sei lá. Estou com XP. Estou jogando HC. Vai fazer o Memory Game. Você errou. Deslogue. Você vai morrer. Não tem como tankar. Até o momento. Eu ainda não vi nenhuma build. Que consegue tankar. Tranquilamente. Tá legal. Então. Na última fase. Tentar manejar. Esses Gravity Wells. Pra não ter muitos. E. Rodar direitinho. Ao redor dela. Pra conseguir fazer a fight em si. Agora eu vou matá-la. E o loot vai cair aqui. Bora ver se vem um Maven's Orb. Não veio. Dá um dropei um. Mas é isso meus queridos. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho que. O ponto mais importante da fight em si. É você entender. São três fases. Tá. Entre. Cada fase. Vai ser a fase. Da Maven. E uma fase do cérebro. Até chegar na fase final. Que é a quarta fase. Sempre que você tiver na fase da Maven. Sempre preste muita atenção. Nos Gravity Wells. Que são as bolinhas. Que o cérebro vai jogar. Se você vê eles vindo. Que são umas bolinhas. Azuis. Mais escuras. Sempre puxe-os para o canto da arena. Nunca tente deixá-lo no centro da arena. Porque vai ser muito ruim. Para depois você conseguir. Fazer os outros lados da fight. E quando entrar na terceira para a quarta fase. Quando acabou o primeiro jogo da memória. Da segunda fase. Acabou o cérebro da segunda fase. E foi para a terceira fase. Que é a Maven novamente. Tente o mais rápido que possível. Explodi-la. Porque quanto mais tempo ela demorar na fight. Mais tempo o cérebro coloca a Gravity Wells. Quando chegar na última fase. Que o cérebro vai cair no centro da arena. Você não vai conseguir limpar os Gravity Wells. Toda vez que o cérebro abre aqui. E você vem para esses cantos. Por exemplo. E ele explode no centro. Ele limpa os Gravity Wells. Depois da fase dele. Então é por isso. Que na última fase. Ele não limpa. Beleza? Mas é isso meus queridos. Espero que tenham gostado. E até a próxima.